Opa, tudo bem? Você quer alguma ajuda? Tá procurando alguma coisa? Quer alguma ajuda? Tô procurando o meu nome na latinha. Ah, legal. Qual é o seu nome? É Kellen. Kellen? Não, mas Kellen é ruim. É um nome merda, não tem. Como assim? Nome de puta, coca não faz. Brigitte, Sheila, nunca vi. Gente, você tá louco? Você tá maluco? Ah tá, Kellen é legal. Kellen agora é um puta nome. Kellen é nome bíblico. A mãe de Cristo, Kellen. Kellen é ruim. Meu nome é Wellerson. E não é por isso que eu estou procurando aqui meu nome na latinha, porque Wellerson é o nome bosta. Eu tenho consciência disso. Ok, Wellerson. Só que eu já achei Kelly. Então se tem Kelly, de repente tem o meu nome. Kelly é um nome. Kellen é a derivação merda deste nome. É ruim. Por duas letras, seu pai te amaldiçoou pra sempre. Tá bom, obrigada. Vou continuar procurando porque eu sei que eu vou achar. Não, você não vai achar. Se quiser achar, você procura a promoção aqui embaixo que é a promoção do Dolly. Que é bem semelhante, só que com o nome merda. Samila. Tem Tabata. Muito bacana. Tem nome errado também. Claudio. Tem um que eu gosto muito que é a Glória. Agora eu levei pra minha mãe. Se não achar no Dolly, acho que a promoção da Suquita é a tua onda. Oi, gente. Eu vou pegar aqui a Dolly porque a Coca Zero não tem não, tá? Quem foi que pediu mesmo? Samila? Samila tem aqui. O Claudio tem. Kreber pediu? Kreber pediu. Tábata também. Negma. Mas quem mesmo, gente? A Glória. A Glória pediu. Xana. Tchau.